Cidade Lívia Amorosa Cidade Lívia Amorosa Cidade Lívia Amorosa Cidade Lívia Amorosa Jardim Lúcio Cheio de Rosa Coração no Paraná Salve Cidade Querida Glória de Heróis Fundadores Curitiba, linda joia, feita de luz e de flores Curitiba, linda joia, feita de luz e de flores Cidade Lívia Amorosa Cidade Lívia Amorosa Cidade Lívia Amorosa